O governo britânico rejeitou, por enquanto, a introdução de novas restrições sociais na Inglaterra, apesar de reconhecer que há considerável pressão sobre os hospitais devido à onda de infecções causadas pela variante Ômicron do coronavírus. 24 hospitais já se declararam em situação de emergência na Inglaterra e limitaram seus serviços por conta da baixa de pessoal. O governo britânico rejeitou, por enquanto, o governo britânico rejeitou.